Oi gente, tudo bem? Olha, eu voltei com mais uma gordice hoje, deliciosa, que é um pavê de leite ninho com chocolate na taça. Olha que lindo! Preparei ele rapidinho, ele tá delicioso e eu vou mostrar pra vocês agora como é que se faz. Aí na panela a gente vai colocar o leite condensado, o leite ninho e a manteiga. Em fogo baixo, agora a gente vai mexer isso aqui até um ponto de brigadeiro, até ele soltar do fundo da panela, mexendo sempre pra não empelotar. Ó, ele já tá cozido, já tá engrossando, já tá em ponto de brigadeiro mole, tá vendo? Então aí a gente vai parar por aqui, ó. Então gente, com o nosso brigadeiro de leite ninho já pronto, a gente vai começar a preparar agora a ganache, tá bom? Eu tenho aqui, ó, a metade desse pacotinho de chocolate meio amargo. Eu tô usando aqui a metade porque eu vou fazer na taça, tá? Porque a nossa receitinha é na taça. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, vocês também podem fazer, tá bom? Eu vou botar a metade porque ela é pequenininha, mas se vocês quiserem fazer numa travessa maior, vocês vão usar duas barras dessa daqui. E nós vamos fazer, então, uma ganache diferente. Eu vou usar hoje leite, não vou usar creme de leite como a gente costuma fazer. Então, a proporção do chocolate e do leite é a seguinte, é a metade de leite pra quantidade de chocolate. Eu tô usando aqui 70 gramas de chocolate, então eu tô botando aqui 35 ml de leite. Se vocês forem fazer uma travessa grande, vocês vão precisar de mais ou menos duas barras dessa daqui, 200 gramas de chocolate. Então vocês vão usar 100 ml de leite, tá bom? É sempre a metade do leite pra quantidade de chocolate que vocês estão usando. Deu pra entender mais ou menos? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar ali embaixo que eu vou responder. Então agora, ó, eu vou botar o leite aqui junto com o chocolate e vou levar ao micro-ondas pra derreter, tá? Vou botar de 20 em 20 segundos. Como tá calor, o chocolate já tá molinho. Então eu vou botar 20 segundos, vou ver se derreteu 20 segundos, tá? Até derreter. Então, gente, olha aqui, ó. Ficou igualzinha a ganache que a gente faz com creme de leite. Então, no meio do vídeo, uma dica bem legal pra você. Às vezes a gente tem que usar metade da caixinha de creme de leite, não quer abrir porque a outra metade vai estragar. É só usar o leite. A proporção é a metade do leite pra quantidade de chocolate que você estiver usando. Aqui, ó. Fica igualzinha, fica cheirosinha, igualzinha a ganache com creme de leite, tá? Então, dica bem legal, né? Agora a gente vai começar a nossa montagem. Então vamos começar a montagem, tá? Eu vou botar aqui no fundo da taça, primeiro, o brigadeiro branco. O brigadeiro de leite ninho. Aí agora eu vou pegar o biscoito de maisena. Vou quebrar ele, tá? Porque a taça é pequenininha. E vou molhar no leite. Só dar uma molhadinha. E vou arrumar ela aqui. Ele, né? Aí agora é a camada da ganache. Vou botar, ó, mais uma camadinha de biscoito. A arrumação vocês podem fazer como vocês quiserem. Tá? Eu tô dando só uma dica. Mais uma do branco. Então vou finalizar agora, ó, com um pouquinho de leite ninho. Vou botar aqui na peneirinha. E vou só bater aqui, ó. E tá pronta a nossa sobremesa linda, gostosa e prática. Então, gente, olha, tá prontinho. Leva pra geladeira, serve ele geladinho, que ele tá uma delícia. Não tem como errar, não é? Chocolate, leite ninho, aquela combinação perfeita. Leite ninho combina com tudo, chocolate combina com tudo. Então, ó, ficou isso aqui, ó. Lindo pra você servir e uma delícia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aqui embaixo. Não esquece, porque isso ajuda bastante no nosso canal. E eu fico sabendo que vocês gostaram, tá bom? Compartilha com os amigos. Se inscreve no nosso canal. Se você, de repente, tá aí assistindo, tá passando, não tá inscrito, se inscreve aí pra você receber todas as nossas receitinhas, tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.